Nós estamos dando início a uma nova campanha. Nós aqui passamos pelo mergulho, amém? Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas para dar testemunho, mas talvez se hoje não der, vou deixar para a semana que vem, porque como a gente está iniciando uma nova campanha, é entrar na peleja para vencer. Amém? Irmãos, não sei, irmãos, qual a sua peleja, mas precisamos entender que essa peleja o Senhor será conosco. Amém? Então, nós estamos aqui nessa noite diferente dos mergulhos que nós demos. Nós estamos aqui para guerrear. Nós estamos aqui para guerrear. Amém. Então, essa campanha que está começando, guarda essa frase, é entrar na peleja para vencer. Deixa lá, no data show. É entrar na campanha, deixa lá. A gente até fez uma arte aí. Irmãos, essa campanha que nós vamos começar hoje, é para quem está diante de um desafio, querendo conquistar algo, vencer alguma batalha. E eu creio que nós estamos aqui com um propósito, no início dessa campanha. Quem não tem desafio? Quem não quer conquistar algo na sua vida? E quem não quer vencer uma batalha que a gente sempre enfrenta? Então, nós estamos aqui para isso. Esse é o início da nossa campanha. entrar na peleja para vencer, nós não podemos esperar outro resultado, senão a vitória. Amém, irmãos? Se nós estamos entrando numa peleja para vencer, nós não vamos buscar nenhum outro resultado, senão a vitória. Porque se Deus está conosco para a gente lutar, com certeza ele vai à frente, preparando todas as coisas na nossa vida. E assim nós vamos vencendo cada uma delas. E se nessa campanha, escuta bem, irmãos, você vier aqui, não para guerrear, não para lutar, perder a sua fé, vir desanimado, vir pessimista, então nem venha. porque nós estamos aqui com um propósito nessa campanha. Não, não venha. Não perca o seu tempo em vir. Porque eu preciso entender por que eu cheguei aqui, por que eu fui movida a estar nessa quarta-feira, por que foi avisado para você que ia entrar, o quê? Na peleja para vencer. Bota para mim lá no data show, deixa lá, tá? Amém? Então é muito importante a gente entender isso. porque senão nós não vamos conseguir chegar no objetivo qual nós desejamos. Se nós estamos entrando, desejamos entrar, entendemos que temos que entrar numa peleja, com certeza eu vou enfrentar os desafios, eu estou ali com busca para ver algumas coisas, para me conquistar, eu quero ver solução de alguma coisa na minha vida. Então ninguém entra numa peleja para chegar no meio do caminho. Então a primeira proposta é essa, que eu convido a você. Não fique aqui desanimado, não fique aqui pessimista, mas que você verdadeiramente deseja estar aqui, porque você entendeu o propósito dessa campanha. E essa é uma campanha, eu ainda vou mais, para guerreiros, para guerreiros de fogo, guerreiros valentes. Amém? Entendeu o que eu falei aqui? É para guerreiros de fogo e guerreiros valentes. Gostei de ver. Gostei de ver. Então diga, glória a Deus, eu sou guerreira, eu sou guerreiro, eu sou valente. Então por isso eu cheguei aqui nessa noite. E a pastora está trazendo essa proposta aqui. E eu vou mexer com você e entender que você está nessa peleja para vencer. É para, sabe, é para lutar verdadeiramente. Amém? Não é para você vir aqui e ficar esperando alguém orar para você, por você. Não é essa a proposta dessa campanha. Nós fizemos isso, foi naquela campanha do Dinamã, os mergulhos. Se você entendeu em todo o processo do mergulho que você passou, nada mais foi do que a gente também ver a vitória, mas o ser trabalhado a cada mergulho. Porque nós trabalhamos várias coisas para a gente mergulhar ali. Se a gente, tu realmente mergulhou, eu entendo que hoje você está preparado para você entrar nessa peleja e vencer essa grande batalha que está diante de você. Porque eu estou aqui dessa forma. Amém, igreja? Então, eu quero ouvir glória a Deus dessa igreja. Eu quero que você declare do seu lugar no momento que eu for falando. Declarar que verdadeiramente você está aqui para poder lutar, para você perseverar. Não para você olhar as situações e falar ah, não, você percebe como se nada pudesse acontecer. é o contrário. Senão, eu já falei, é melhor você nem continuar nessa campanha. Então, vamos continuar aí. Então, Deus chama guerreiros de fogo, guerreiro valente. Como eu disse, não é para você vir aqui e esperar que a gente vai ungir com óleo, que a gente vai ficar orando você. É você que está determinado e está aqui nessa campanha para você entrar na sua peleja. Então, se a peleja é tua, a oração é tua. A guerra é sua. Eu estou aqui para junto contigo guerrear. Ainda vamos precisar entender. Ainda existe mais coisa em todo esse processo da gente entrar nessa peleja. Vamos seguindo em frente. Amém, igreja? Amém. Diga para as pessoas que estão à sua volta, sim. É entrar na peleja para vencer. É entrar na peleja para vencer. Mas, assim, eu preferia ouvir tua voz. Você não precisa gritar para o irmão, mas você ser determinado. Usa já a palavra para o teu irmão. É para você entrar na peleja e vencer. Declara para a vida do seu irmão. Amém? Ainda digo mais, essa campanha não é para tímidos e nem medrosos. Tá? Tímidos e nem medrosos. Por isso, eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor em juízes capítulo 7, nós vamos ler apenas um versículo. Oh, glória. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Nós somos pentecostais. Pentecostais. Amém? Então, digam, oh, glória. Aleluia. Então, juízes 7, versículo 3, que diz assim. A pregoá, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Entendeu, irmãos? 22 mil voltaram. Porque, olha a quantidade do que voltaram. Porque eram medrosos tímidos e tímidos. Entende? Então, nós não vamos parar. Amém, irmãos? Nós vamos prosseguir, né, lutando nessa grande guerra. Porque nós estamos nessa peleja. Cada um com a sua. E cada um orando pela sua peleja. Amém? Oh, glória. Então, vamos lá. O próprio Deus manda, né, Gideão, não deixar os tímidos nem os medrosos participarem da batalha. Então, nós sabemos que tímidos e medrosos entrar numa batalha, ele não vai conseguir. Ele vai parar no meio do caminho. Então, ali já foi um alerta para nós. Assim foi para aquele povo, assim está sendo para nós. Se você olhar no início, né, mais uma vez, o povo de Israel já estava passando, desobedecendo o que era Deus. Então, houve todo um processo. E Deus lá entregou sete anos na mão do Medianitas. Entenda os processos como são dolorosos, difíceis de enfrentar. Então, é peleja, irmãos. Mas eu não quero me deter ali. Eu quero me deter a gente olhar para nós, realmente, para a gente como aqueles valentes, guerreiros, né, de fogo para vencer a nossa peleja. Assim que eu vejo esse povo aqui nessa noite. Amém? Então, diga glória a Deus. Eu sou de fogo, guerreiro de fogo, cheio do poder de Deus. Assim que eu estou aqui nessa noite. Amém? Você não vai querer entrar na batalha. Ninguém entra numa batalha com timidez e medo. Eu peço que você, se você entrar desse jeito, eu falo, não volte quarta-feira. Eu estou insistindo em falar isso para você. Então, você não pode entrar nessa batalha com medo e com timidez. Porque a palavra de Deus já disse ali, senão, nós vamos ser o quê? Derrotados. Tá? Então, a importância disso. Timidez e medo, ela, o que acontece com a timidez e o medo? Ela contamina e faz um grupo perder a batalha. Por isso que eu quero homens aqui, guerreiros, homens e mulheres valentes. porque se a pessoa não tiver nesse grupo forte para entrar nessa grande batalha, nós não vamos conseguir. A gente perde a batalha. Mas se você vai entrar com ousadia e com coragem nessa batalha, você é bem-vindo. Amém? Você vai entrar com ousadia nessa batalha? Então, você é bem-vindo. Tá? Então, que você possa entrar com ousadia nessa batalha. Porque nós vamos vencer com coragem, com ousadia. porque Deus chama pessoas corajosas, né? Ousadas. E hoje a gente não vê muito pessoas assim, né? Ousadas. Elas têm medo de enfrentar. Elas precisam ver os sinais. Elas precisam ver algo acontecer para que elas possam ir atrás de alguém. Né? Mas Deus nos chama o quê? Pessoas, né? Ousadas, corajosas. Por que eu estou falando isso? Porque eu prefiro entrar numa batalha com 30 corajosos e valentes do que entrar com 32 mil tímidos e medrosos. Porque aqui eu estou entrando numa batalha. Então, eu preciso desse número. Eu prefiro entrar assim como Gideão foi. Assim como Deus determinou para que ele pudesse vencer os medianitas. Porque Deus sabia como ia ser todo o processo, como precisava acontecer. E assim, eu creio que eu preciso, eu posso, prefiro entrar com isso, com poucas pessoas, mas sabendo que essas poucas pessoas nós vamos entrar e vamos vencer o inimigo. Que nós vamos lutar, que nós somos homens e mulheres valentes e corajosos para olhar a diversidade, as situações que nós estamos enfrentando, saber que Deus vai à frente para nos dar vitória. Amém, queridos? Deus disse a Gideão, ainda há muita gente contigo, detalhe, ainda há muita gente contigo, vamos diminuir esse número? Vamos lá, no Juízo 7, versículo 4 a 7, nós vamos ler, depois desse versículo 3, que nós lemos logo no início, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali tu provarei, aquele de quem eu te disser este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lambera a água com a língua, como faz o cão, esse porais a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos e bebeu a água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens, olha o que ele fala, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os medianitas, para quê? Para ele, na onde? as mãos para que você viesse vencer a batalha. Interessante como que Deus faz, a maneira que Deus age, o processo pelo qual Deus faz, até mesmo a gente entender do que Deus quer falar. Por que Gideão dispensou os novecentos e sete, nove mil e setecentos guerreiros ficando só com trezentos? Por que que ele fez isso? por que era preciso, irmãos, eliminar os que até eram corajosos, tá? Que eram até tímidos, mas que não abraçaram a causa, não vestiram a camisa com ele. Porque é muito importante a pessoa abraçar a causa com você. Até tinha aqueles que eram valentes, né? Aqueles que eram tímidos, mas que não abraçaram a causa, que não estavam abraçando a causa e que não vestiam a camisa. Então, Deus sabia aqueles que ele poderia separar e usou assim Gideão para fazer, obedecer a voz, porque Deus sabia aqueles com quem ele iria vencer. E a maneira pelo qual ele venceu, vamos caminhando aqui, não permita, guarda essa, que aqueles que não abraçam a causa lutem ao seu lado. esteja com você nessa batalha. Não permita, não permita, porque eles vão fazer corpo mole no meio da batalha e isso vai te prejudicar até levar você a ser derrotado. Cuidado, cuidado com isso. Aí você me pergunta, pastora, mas como vou eliminar essas pessoas? eu não posso chegar e dizer não quero mais vocês. Muitas vezes a gente fala assim, mas pastora, eu não posso dizer, eu não quero mais vocês. Faça como nem fez Gideão. Ele fez uma estratégia, entende? E qual foi a estratégia? O Senhor deu duas estratégias a ele. Qual foi a primeira? Foi dos tímidos e medrosos e a segunda foi de lamber as águas. com a língua. Ele teve estratégias para poder lhe separar. Entende? Amém, igreja? Então, ele sabia como ele ia fazer, porque é difícil a gente eliminar alguém, mas a gente precisa entender que para a gente chegar aonde a gente tem que chegar, que a gente não esteja com pessoas de corpo mole no meio dessa batalha com a gente. Pessoas que não vão abraçar a sua causa e que podem te desanimar e te derrotar também. vai atrapalhar. Por isso que Deus deu estratégia para Gideão. E eu creio que Deus vai te dar também estratégia para que você venha vencer. Amém? A primeira, como eu disse para você, foi dos tímidos e medrosos, guarda essa. A segunda, os que não lamberam as águas e os que lamberam as águas não se dobraram na primeira dificuldade. Aqueles que fizeram de lamber as águas como assim Deus falou para Gideão falar para aqueles guerreiros, né? Eles foram e lamberam com a língua. Aqueles sim, não se dobraram diante da adversidade e as dificuldades diante daquela peleja que eles estavam enfrentando. Então, a estratégia Deus vai te dar. O Senhor, irmãos, não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de poder. esse poder que nos dá condições de vencer o nosso inimigo, de vencer essas lutas ferrenhas que a gente passa, essas batalhas que parecem que nunca tem fim na nossa caminhada, mas eu creio que Deus, como a gente tem que trazer sempre para o nosso coração, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de quê? De poder, irmãos. E no versículo 16 diz assim, vamos lá, então, o que que ele fez? Gideão, depois das estratégias pelo qual Deus deu, da forma que ele tinha que levar para ele vencer os medianitos, o povo inimigo, então, repartiu trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos. O que que ele deu? Trombetas, cântaros vazios e com o que? Tochas neles. Interessante, irmãos, que ele, qual foi os três elementos que ele deu? Alguém vai para a guerra que geralmente leva, não são armas, lanças, flechas que são da época, não seria isso para poder vencer a batalha? Porque quando você enfrenta uma guerra, a primeira coisa que você pensa, e a gente olha, filme que for, que vai vencer com armas, que vai ter flechas flechas para destruir logo o inimigo, mas o que ele faz? Ele dá três, três, ele dividiu em três companhias e deu-lhes cada uma nas suas mãos, há trombetas, os cântaros vazios, que nem eu lembro o versículo 16, com tochas nele. Por que ele deu esses três elementos? Ele não deu a lança, que na guerra a gente faz tudo isso, porque, irmãos, há trombetas, estava ligado à proclamação de um novo tempo chegando. E no Apocalipse diz que quando a última trombeta tocar, uma nova era, um novo tempo começará, o tempo de vivermos para sempre na eternidade. Então, eu aconselho a você, vá para a batalha com a sua trombeta, porque há um novo tempo preparado de Deus para a sua vida. Então, eu aconselho a você ir, você vai na tua batalha, pega a sua trombeta, pega ela, porque o novo tempo vai chegar na sua vida e vai ser necessário você pegar a trombeta, amém, irmãos? Vai ser necessário, porque cantar os vazios e que tochas de fogo que representava esses dois elementos. Cantaros somos nós, somos nós. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,7 que somos vaso de barros, somos cantaros de barros. Isso que o apóstolo Paulo diz. Então, é necessário a gente ser esse vaso de barro na mão dele, na mão de quem? do oleiro, é necessário. E as tochas representavam o que? O Espírito Santo, o fogo do Espírito em nossos cántaros de barro. Nós precisamos do fogo do Espírito para que possam estar nesses cántaros de barro. Mas interessante, o que que estavam os cántaros vazios? Por que eles estavam vazios? Por quê? Porque nós não podemos levar nesse cántaros soberba, autoconfiança, vaidade. Nós temos que nos humilhar perante ao Senhor, pois Ele é o Deus que nos dará vitória. Então, por isso que Ele estava vazio, porque a gente tem que remover de nós coisas que atrapalham para a gente vencer essa grande peleja. Irmãos, não devemos temer as batalhas, os desafios, os inimigos, porque em nós há cántaros de barro e o poder de Deus opera em nós. Amém, igreja? E a tocha, ela vai representar o Espírito Santo, o fogo do Espírito em nós como o cántaro de barro. A importância dessas três e foi com esses três, esses três elementos que Gideão venceu, irmãos. E às vezes a gente acha que a gente precisa com muitas armas, mas esse cántaro tem que estar vazio, esse cántaro tem que estar sendo preparado, sendo removido de nós coisas que atrapalham para a gente entrar nessa grande peleja e vencer esses inimigos que têm lutado na nossa vida, se desvazia de todas as coisas, sabe, se desvazia daquela autossuficiência, tantas coisas que a gente carrega dentro de nós, porque esses cántaros vazios precisa o que? O Espírito Santo de Deus, sabe, o fogo do Espírito Santo encher ele. Nós vamos à guerra, sabe por quê, irmãos? Porque é o Senhor que nos dará a vitória, porque nós não podemos ir à guerra se a gente não estiver preparado, se a gente estiver com esses elementos na nossa vida, senão nós não vamos vencer, porque ele tem preparado para nós a vitória, amém? Porque se nós não formos dessa forma, nós seremos derrotados. Hoje Deus me coloca aqui, irmãos, como Gideão, eu vou ungir aqueles que querem participar dessa batalha que vai acontecer nessas quartas-feiras durante esse mês. Aqueles que não vão se deixar levar pela timidez, pelo medo e que não vão se dobrar às suas diversidades, mas que vão entrar verdadeiramente na peleja. E eu vou consagrar a você como um soldado corajoso do Senhor dos Exércitos. A ordenação de um cavaleiro, sabe como era feito? Com uma espada. Mas os guerreiros do Senhor são ordenados com a unção do óleo, simbolizando o Espírito Santo de Deus. E isso eu vou fazer na sua vida. Portanto, se você não for entrar nessa batalha, fica à vontade. se você não for entrar com vontade, com coragem, vestindo a camisa da campanha, eu vou dizer para você, eu não vim nem aqui na frente para você receber o óleo, a unção desse óleo que eu vou assim abençoar a sua vida. Amém? E você diga agora para os seus irmãos é para entrar nessa peleja para vencer irmãos. Amém? Vocês viram aqui o giro flexório? Entenderam? Já me perguntaram se eu falei que eu ia fazer até casamento. Mas eu vejo a melhor forma. Quando o pastor ordena alguém, ele se dobra aqui e assim a palavra é lançada sobre a vida dele para que ele pudesse sair daqui abençoado para as coisas novas que vão acontecer. E assim também eu vou ordenar sobre a sua vida. Porque você decidiu realmente entrar nessa peleja, não deixar ninguém atrapalhar tudo aquilo que Deus tem na sua vida, entender o propósito porque você está entrando nessa peleja. É interessante que esses elementos que, e você imagina 300 homens com aquela trombeta, aqueles homens ficaram desesperados e eles começaram a correr e Deus separou os 300. Eles não estavam entendendo todo o processo, eles saíram de perto. Então, o louvor, ele cura, o louvor liberta, o louvor afasta o mal da gente. Então, a trombeta foi importantíssima e nós como vasos, cântaros vazinhos, que depende do Espírito Santo como a tocha, a importância do Espírito Santo, sabe sender a nossa vida, incendiar o nosso ser para nos preparar para essa guerra, para essa peleja, porque você sabe quais são as situações que você tem enfrentado. E nós não enfrentamos vazios sem a gente estar totalmente preparado, esse cântaro, se removendo de nós as coisas para que a gente possa entrar nessa grande peleja. Eu aqui nessa noite, eu vou declarar em nome de Jesus, eu vou estar te ordenando o guerreiro do Senhor dos Exércitos. Essa vai ser a minha oração, eu não vou ficar orando, eu só vou tocar ungir sua vida, você está livre para você escolher se você está abraçando essa causa, porque você precisa estar com pessoas que verdadeiramente lutem com você nessa campanha, assim eu preciso desses guerreiros valentes, homens corajosos, não medrosos, que quando ver a situação, a diversidade, entendeu que ele foi ungido, ele foi ordenado sobre a vida dele, como guerreiro, para que você possa sair daqui o guerreiro, para lutar a sua diversidade, para lutar as suas causas, porque eu creio que você vai vencer cada uma delas. Você sabe aquilo que você precisa vencer, amém?